7 pessoas foram detidas por agressões a idosos e assaltos violentos a residências nos distritos de Aveiro, Coimbra e Porto. Trata-se da Operação Teia Dourada, da PSP e GNR. 7 tidos entre os 25 e os 48 anos, 30 mandados de busca e apreensão em residências, estabelecimentos comerciais e veículos e 8 pessoas identificadas, que também foram constituídas arruídas por suspeitas da prática dos crimes de posse de arma proibida e recitação, apreensão e recuperação de vários objetos furtados. Em causa, está a prática de vários crimes de roubo e furto em residência e roubo com arma de fogo. A Operação Teia Dourada, levada a cabo pela Polícia de Segurança Pública e pela GNR, decorreu em 11 conselhos dos distritos de Aveiro, Coimbra e Porto, mais precisamente em Aveiro, Águeda, Lousã, Severo do Vouga, Oliveira do Bairro, Albregaria Avelha, Ilhavo, Vagos, Mortosa, Porto e Matosinhos. Foram apreendidas 28 armas, 12 das quais armas de fogo, centenas de cartuchos e munições, 7 veículos automóveis, largas dezenas de peças de ouro, mais de 160 mil euros, cerca de 300 gramas de liamba e achiches e outras apreensões de construção civil, máquinas agrícolas, eletrodomésticos, dispositivos eletrónicos e ainda bens alimentares. Os suspeitos foram hoje presentes ao Diabo de Aveiro para serem conhecidas as medidas de coação.